Fiz uma redação do Enem citando My Little Pony e tirei 920. Eu tirei 920 na minha citando Taylor Swift. E eu já achei redações que citaram a Bíblia e até a Peppa Pig e ganharam nota mil. Mas afinal, como um repertório no Enem é avaliado? Como usar um repertório na redação do Enem? Os corretores do Inep vão avaliar três características no seu repertório. Se ele é legitimado, se é pertinente e se tem uso produtivo. Um repertório legitimado é aquele que tem respaldo em outras áreas de conhecimento. É um repertório que não tem como fonte sendo vozes da minha cabeça. O Inep considera qualquer repertório dessa lista. Um repertório pertinente ao tema é aquele que faz referência a pelo menos um elemento da proposta de redação. E o uso produtivo é quando você consegue interligar esse repertório com as suas ideias. É quando você vincula e utiliza o repertório na sua argumentação, relacionando ele com o seu ponto de vista. Porém, esse repertório para ser legitimado, pertinente e ter uso produtivo, não significa que ele precisa ser específico para o tema da redação. Pode ser um repertório coringa, um repertório geral que se encaixa em qualquer tema, que ele vai ser avaliado do mesmo jeito. O Inep deixa claro para a gente, no Manual Oficial de Corretores, que se o repertório não for específico para o tema da redação, vai ser o uso produtivo desse repertório que vai trazer a pertinência para o tema. Resumindo, se você trouxe um repertório para a sua redação do Enem, você precisa usar uma frase para relacionar a ideia desse repertório com as suas ideias na redação. Já curte e me segue para mais dicas como essa.